Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, para dois versículos. Mateus 24, 21 e 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versos 21 e 22. Glória a Deus. O menino que coloca essas imagens, será que ele pode colocar versículos também? Ele bota? Ué? Ah, eu estou naquela igreja de antigamente. A coisa mudou. Muito obrigado. Vamos ler, minha gente, todos juntos? Vamos lá? Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Obrigado, podeis assentar. Quantos gostam de aprender, aprender? Amém? Amém? Amém. Eu também gosto muito. A Bíblia diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, entre Salomão e Daniel Em termos de sabedoria, eu sou mais Daniel Salomão conhecia três reinos Salomão conhecia o reino mineral O reino vegetal e o reino animal Salomão conhecia de química, física, metafísica, direito civil Mas quem entrou nas câmaras palacianas da escatologia bíblica foi Daniel Daniel era um homem sábio Tão sábio que o anjo do Senhor apareceu a ele E disse, homem querido É porque Deus tem, dentro de seus princípios sociológicos Alguns homens que eram mais queridos do que outros O que é que vai fazer? Moisés era querido A ponto de Deus dizer com os outros homens Eu falo por enigma Com você eu falo cara a cara Então isso é relacionamento Nós estamos vivendo, meus irmãos Eu falo isso há 53 anos Hoje eu sou o quarto pastor Mais antigo das Assembleias de Deus do Brasil Desde 68 eu ensino isso aqui Chegou a hora E essa máscara que nós estamos usando É o grande embrião profético do fim Essa máscara que nós usamos É para que a humanidade comece a se acostumar Com o governo ditatorial do anticristo Essa máscara que nós usamos É um sentimento de perda de liberdade O círculo histórico e profético do tempo do fim Está se fechando Esse novo normal Na realidade mais prima da palavra É o anormal profético O capítulo 24 de Mateus Eu descobri aqui 40 elementos da profecia 40 Tem 51 versículos Então nós precisaríamos Precisaríamos ter aqui 40 noites Só uma Eu vou falar de um elemento Nossas igrejas Assembleia de Deus Ela tem Uma identidade Essa identidade Não poderá Jamais ser rasgada Vivemos um momento de grande Intelectualismo teológico E os nossos púlpitos Em muitos lugares Estão sendo ocupados por grandes teólogos Calvinistas E pós-tribulacionistas Isso é um grande perigo para a nossa identidade Nós somos arminianos E somos pré-tribulacionistas Nos dizeres analíticos Proféticos E doutrinário da Bíblia Esta igreja Não entrará Na grande tribulação Eu vou repetir Eu vou repetir Que talvez você não entendeu Nos dizeres pragmáticos Nas escrituras Dentro da sua Canocidade Doutrinária Esta igreja Não tem Nenhum Relacionamento Com a grande tribulação Deus tirará Ela Antes Se não vejamos Depois eu vou citar Uns 40 versículos Apocalipse Ele tem 22 capítulos Eu escrevi dois livros agora Sobre Apocalipse O primeiro volume tem 300 páginas O segundo volume tem 645 páginas Estou me dedicando cada dia mais a isso Apocalipse tem 22 capítulos Vejamos A igreja Ela é introduzida no capítulo primeiro Ouvi bem E depois ela aparece nos capítulos subsequentes 2 e 3 De Éfeso A Laodiceia Pronto Acabou Capítulo 4 A igreja é arrebatada Aquela palavra Subicar Que o senhor fala com João Está apontando Na direção Do arrebatamento Da igreja Subicar E mostrar-te aí A nova Jerusalém Aquilo é uma simbologia Prática Do arrebatamento Da igreja Bom A igreja foi arrebatada Capítulo 4 Ela foi embora Capítulo 5 Não tem mais igreja É o livro da redenção E os seus sete selos Não tem igreja mais O capítulo 6 É os sete selos abertos Começando com os quatro cavaleiros Falsa paz Guerra Fome E morte Não tem mais igreja Capítulo 7 De Apocalipse É os mártires Na glória Não tem mais igreja O capítulo 8 Os capítulos 8 e 9 Do Apocalipse É sete trombetas Tocando A promulgação Da ira divina Não tem mais igreja O capítulo 10 De Apocalipse É o anjo É o anjo Com o livrinho na mão Com o pé na terra E outro no mar Não tem mais igreja Aleluia Também digo eu O capítulo 11 Quando eu estou fazendo live Entram os engraçadinhos E diz O senhor sabe Quem são as duas testemunhas? Eu disse Não sei não senhor Mas o senhor 53 anos de pastor Não sabe quem são as duas testemunhas? Eu disse Eu não sei não Mas o senhor sabe? Ele disse Sei Então fale É Moisés e Elias Quem disse? A Bíblia diz Não Eu acho Deus não trabalha com achismo Deus trabalha com a palavra E o melhor de tudo É que eu não estou interessado A ver duas testemunhas Profetizando Não Estou interessado A ver o meu salvador Face a face O capítulo 12 De Apocalipse Eu vou falar mais compassado Para todos entenderem É a mulher e o dragão Aquela mulher não é igreja A igreja é noiva Direciona para Israel O capítulo 13 De Apocalipse É a besta do mar E a besta da terra São dois sistemas Político e religioso Na coordenação do anticristo E do falso profeta Não tem mais igreja na terra O capítulo 14 De Apocalipse É 144 mil selados Não tem mais igreja Os capítulos 15 e 16 Subsequentes É as sete salvas Da ira de Deus Não tem mais igreja Aleluia O capítulo 17 É a mulher Vestida de escarlate Um sistema religioso Podre Não tem mais igreja O capítulo 18 De Apocalipse É as quatro vozes Da queda de Babilônia Não tem mais igreja Sabe onde a igreja aparece? A igreja volta a aparecer A igreja volta a aparecer no capítulo 19 Nas bodas do cordeiro A reação foi pouca Eles não entenderam Também não vou repetir Para não perder tempo Vamos continuar Isso não é semântica Isso é profecia A igreja não tem Nenhuma necessidade De adentrar A grande tribulação Vamos abrir a Bíblia em Sofonias Vamos começar o estudo Capítulo 1 Verso 14 e 15 Sofonias 1 14 e 15 Coloque no telão meu filho Por favor Sofonias 1 14 e 15 Vamos ver a descrição Apologética Da grande tribulação O que é a grande tribulação? Pastor Ribeiro Me consegue água? Ah, está aqui? Ah, meu Deus do céu É aqui Hoje eu só estou dando fora Pensei que Obrigado, pastor Dermin Vamos ler, minha gente Vocês me ajudam? Vamos lá Um, dois, três, já Vamos ler, meu Deus do céu E entre os nomes E entre os nomes E entre os nomes Eu vou dizer para vocês A hora que Jesus vai voltar Vamos fazer um paradoxo com isso aí Está bom? Mateus 24, 44 Vamos lá Mateus 24, 44 Solte na telão Esse menino do telão está onde? Que eu não vejo ele, pastor Aonde? Parece aquele do Silvio Santo Olha o Lombardi Não vê ele? Bota aí, meu filho Mateus 24, 44 Quando terminar o estudo Eu vou dar um presente a você Eu comprei um pacote de castanha de caju Dou para ele É Vamos lá, minha gente Lê? Um, dois, três, já Essa é a hora do arrebatamento A hora em que não pensei A igreja não precisa esperar a grande tribulação para ser arrebatada Ela pode ser arrebatada agora Não entenderam? Jesus pode voltar agora nessa escola Porque ele virá a hora em que não penseis Súbito Então não precisa esperar a grande tribulação para Jesus voltar Isso é incoerente É inconsequente isso Vamos mais um versículo da Bíblia Segundo Pedro, capítulo 2 Versos 5, 6 e 7 Quem gosta de Bíblia, dá um prato cheio Quem não gosta Ah, lá, lá Ah, ah Já fiz muito isso Não faço mais não Autossugestão, irmão Barulho na igreja pentecostal Não é prioridade, não É consequência De um estado de graça Porque você não é robô Você não é otômato Você é gente Você tem Pensa Você tem razão Vamos lá Segundo Pedro, 2 5, 6 e 7 Vamos lá, gente Vamos lá 1, 2, 3 já Me ajuda aí, vá Não ter um povo No mundo antigo Atratou a mulher Ao final pessoa O pregador da antiga Ao tratamento do mundo Todo mundo lindo Não ter um povo A destruição Todas as vezes Vou repetir Todas as vezes Que Deus vai Sancionar Juízo coletivo A primeira coisa Que ele faz É tirar o justo Entenderam ou não Deus não é Nem coerente Nem consequência Deus não trabalha No contraditório Deus não é injusto Para condenar Justos com ímpio Deus não faz isso Não faz parte Do seu caráter Não faz parte Senhor e senhores Não houve Sancionamento De Dilúvio Na terra Enquanto Noé E a sua Família Não adentrou A arca Trombetas De juízo Não toca Selos Não se abrem Taças Não vai cair Enquanto a noiva Estiver na terra Agora Depois que ela Sai Aleluia Todas as pandemias Faz 15 dias Que eu andei muito preocupado Com as pregações Eu me preocupo Porque eu não quero profissionalizar O meu ministério Jamais Minha escola não é essa Eu disse Senhor Estou muito preocupado Com as pregações Desses últimos dias Aí o Senhor Diz assim Não se preocupe Eu disse Como não me preocupar Todas as vezes Que você subiu ao altar Fale assim Leva a tua presença Comigo Jesus Aí não precisa Gritaria Nem pula-pula Nem nada disso Que pula-pula E gritaria É quando o corte Do machado Está cego Quando está afiado Triscou Corta Aleluia E com ovelha Não se grita Se grita com bode Com ovelha Até no cochicho Ela vem É só O pregador Trazer Não querer Se exibir Se mostrar Para que sabe muito Nada Isso aí não vale nada São quimeras Por isso As coisas Tudo já passei Não vale nada Nada É você Não perder a dependência De Deus É você Subindo ao altar Você vai dizendo assim Eu não posso Mas tu podes Eu não tenho Mas tu tens Eu não sou Mas tu és Eu não faço Mas tu faz Eu não digo Mas tu diz Aí a Bíblia diz Vem o poder De Deus Se aperfeiçoa Em nossas fraquezas Para que a glória Seja de Deus E não do homem Não choveu Enxofre Em Sodoma Enquanto Ló Não saiu Da cidade Respeita Satanás A igreja De Jesus Ainda está Na terra Mas muito De vocês Que estão aqui Comigo Muito aqui Muitos Não é pouco Não é muito Inclusive eu Aos meus 72 anos Diga 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 Se nem parece Obrigado Viu Inclusive eu Muitos de vocês Inclusive eu Não provaremos A morte física Eu vou melhorar Muitos de nós Não vamos entrar Num caixão Para ser sepultado Mas seremos Transformados E arrebatados Para encontrar Jesus nos ares Grande tribulação Não é para nós Nós somos Pré-tribulacionistas Se não vejamos Apocalipse Capítulo 3 Versículo 11 Solte lá Senão não dou Mais meu saco De castanha A você O meu nome dele Fernando Cadê tu? Tem hora que ele Se esconde ali Atrás da caixa Tá lá Vamos lá Meu filho Um, dois, três Já Não É 3 e 11 Ele botou o que ali? Ô menino É 3 e 11 Vamos lá Engraçado que a gente Tem direito de errar Também, né? É isso aí Duas erradas que eu dei É, ô meu Deus É, ô meu Deus Como guardastes a palavra Da minha paciência Esse era o versículo Tem nada de 3 e 11 É 3 e 10 Se a igreja tivesse de entrar Na grande tribulação O versículo seria assim Como guardastes a palavra Da minha paciência Eu também te guardarei Na hora da tentação Mas não é na hora É da hora O pau vai quebrar aqui Mas a igreja estará No tribunal de Cristo Se não vejamos Primeiro Tessalonicenses 1 Primeiro Tessalonicenses 1, 9 e 10 Primeiro Tessalonicenses 1, 9 e 10 Isso é o pré-triburacionismo Primeiro Tessalonicenses Está lá Vamos lá minha gente 1, 2, 3 já Porque eles mesmos Qual a entrada que tivemos Para convosco E como dos ídolos Vos convertestes a Deus Para servir o Deus vivo e verdadeiro E esperar do céu a seu filho A quem ressuscitou dos mortos A saber Jesus Que nos livra Da ira futura Eu vou esperar a igreja reagir Você está dando glória a Deus Por uma emoção Ou porque você entendeu Porque a pregação Ela mexe com os fatores volitivos Ela mexe com os sistemas nervosos sensitivos Periféricos E raquidianos Mas o estudo não O estudo é para a mente É para fazer você pensar Porque nós estamos diante de uma geração Que não quer pensar Que é tudo rápido Fast food Fast food Comida rápida Mas não tem gosto Comida boa Comida boa É aquela que você vai Louvando a Deus E fazendo Bem devagarinho No fogão de lenha Essa aqui é a boa E galinha tem que ser Da canela amarela Da canela branca Não presta Esse mesmo livro De 1 Tessalonicenses 5 e 9 1 Tessalonicenses 5 e 9 A grande tribulação Põe a gente vai dar uma Uma explicação bem boa Vai lá Vamos lá minha gente 1, 2, 3, já Essa salvação aí É livramento Deus não nos deu para a ira Mas para o livramento Então a igreja será livre De todos os males Que estão desenhados Na plataforma profética Nenhuma condenação há Para os que estão Em Cristo Jesus Não tem mais condenação Agora vem cá Para quem é a grande tribulação? Agora vamos a Bíblia de novo 1 Coríntios 10 e 32 É só Bíblia É tudo decorado Vamos lá 1 Coríntios 10 e 32 Aqui não tem esboço Coisa não Vamos lá Soltou lá 1, 2, 3 já Minha gente A Bíblia sagrada É uma espada De quantos gumes? Quantos minha gente? 2 Gume número 1 Interpretação Gume número 2 Aplicação Aplicação Primeiro se interpreta Segundo se aplica O segredo da aplicação Está na interpretação Se interpretar errado Vai aplicar errado Porque é que por aí afora Para sensacionalizar Os menos esclarecidos Tem pastores até da Assembleia de Deus Que usa aqui pá de judeu Manda fazer arca Bota dentro da igreja Usa talítris Que autoridade Igreja não tem nada a ver Com Israel Igreja é igreja Israel é Israel Gentil é gentil E está acabada a questão Nós não pensamos de que pá Nem de arca Nem de talítris Nossa arca Nosso que pá Nosso talítris É Jesus Cristo Acabou Acabou com o modismo Não precisa disso Não precisa disso Então Deus divide a humanidade Nesses três grupos Ou cidadão é judeu Ou é gentil Ou é igreja Coisas mais fáceis Menos fáceis E mais difíceis Então Para quem é a grande tribulação? Para essas duas primeiras classes Judeus e gentios Deus vai imprensar Israel Como se esmaga uva Zacarias diz Que Deus vai trazer Todas as nações Para Israel Porque haverá Três guerras Depois do arrebatamento Primeira guerra A guerra de Gog e Magog Essa guerra de Gog e Magog Ela está inserida Em Ezequiel Ezequiel não era profeta Ezequiel era sacerdote O ministério de profeta Deus deu a ele Na segunda leva de cativo Quando ele foi para a Babilônia Foi lá que junta o rio Deus mudou a fase do seu ministério De sacerdote para profeta Junta o rio Kebá Estava eu no trigésimo ano Entre os cativos de Babilônia De repente o céu se abriu E eu vi visão de Deus Um homem vestido de linho finíssimo Me puxou pelos cabelos da minha cabeça Me levou para junto do rio Lai Eu vi uma roda No meio das outras rodas Andando eu Andava ela Parando eu Parava ela Tinha olhos por dentro Tinha olhos por fora E era da cor de ambar Você entendeu? Nem eu Se a glória de Jerusalém No milênio A batalha de Gog e Magog Acontecerá logo após o rápido Gog Precate atenção É um príncipe É um chefe de Mezek e de Tubal São nações que estão ali Entre a Turquia e a Armênia Roche É o cabeça da guerra Roche virá do norte A panela que Jeremias viu fervendo Para as bandas do norte Quem está no norte Na geografia bíblica de Israel É a Rússia E a palavra Rússia Na língua sumeriana Quer dizer Terra das trevas Por que é que a Rússia vem Com seus satélites confederados Atacar Israel depois do arrebatamento? Por causa das riquezas de Israel Onde estão as riquezas de Israel? No Má Morto Quanto vale as riquezas do Má Morto? 65 trilhões de dólares O Má Morto Abastece toda a indústria farmacêutica do mundo Eles virão do norte Para saquear a cidade Arrebatar a presa E tomar despojo Que são riquezas Será uma congregação muito grande E esta batalha Não é Jesus que vai pelejar É o próprio Jeová Você não entendeu Mas eu vou explicar A Bíblia diz que Quando eles vierem ao ataque Deus vai fazer chover Saraivas De um talento Um talento é uma pesagem de pedra De 42 a 60 quilos E os exércitos de Gog E Magog Vão morrer nos montes de Israel Não é no vale de Megiddo Megiddo é Armagedom É outra coisa É nessa batalha Que os judeus levarão sete meses Sepultando o cadáver E sete anos para a purificação da terra Aleluia É nessa batalha Que Israel ficará imprensado E imediatamente Subsequente E haverá uma falsa paz O anticristo assume o comando E diz Vocês não precisam Quer rir a mais Eu sou O vosso Pai Eu Aleluia não É o anticristo que está falando Eu sou Não tem que saber ouvir Meu filho Não Estou falando do anticristo Eu tenho a solução Eu tenho a solução do mundo 42 meses Uma paz Nunca vista Só que ela é fictícia Transitória Efêmera Imaginária Aparente Quando na metade da semana O próprio anticristo O blasfema Quando ele blasfemar Agora Precate atenção Não é todo Israel Que vai ser salvo não Minha gente É só o remanescente Porque Israel É um país Sionista Fale comigo Sionista Você sabe o que é sionismo? Sionismo São judeus Casarianos Sionistas São judeus Que vieram Do antigo Império Mongol De Jesus São judeus Sionistas Judeus sionistas São judeus Que tem como base O autoespiritismo Científico O cabalismo O que tem de judeu Espírita É assim Adorando o diabo O compromisso De Deus É com o remanescente Chamado Judeus Ortodoxo Aleluia Quando Israel Fica cercada Aleluia Os judeus Ortodoxos Vão clamar Do monte Das oliveiras E a bíblia Diz que quando eles Clamar Deus Derramará Sobre eles O espírito De graça E de súplica E plantearão Como se planteia No dia do unigênito Isso é bíblia É bíblia Lê Zacarias 10 11 12 13 14 E você vê tudo isso Quando eles Clamarem Jesus está com a igreja Nas bodas Já passou do tribunal Já está nas bodas Porque o palácio O céu é um palácio Que tem 3 salas Sala número 1 Sala do trono Sala número 2 Sala do tesouro Sala número 3 Sala do banquete Na sala do trono É onde Deus despacha Com seus anjos A teu respeito A teu respeito Não entenderam A teu respeito A teu respeito Você está aqui hoje E eu também Como um milagre de Deus Hoje foi um dia De livramento Levante a mão E diga graças a Deus Todo dia Deus nos dá livramento Ordena anjos A teu respeito Para te guardar Então o seu sucesso O seu milagre É provido por Deus A sala do banquete É a sala das bodas Da festa De núpcias E a sala do tesouro Onde estão armazenadas As riquezas do rei Meu é a prata E meu é o ouro Aleluia Então os judeus Ficaram imprensados Quando os judeus Ficaram imprensados Aí eles vão clamar E dizer assim Olha a linguagem Dos judeus Senhor Lembra-te Da aliança Que tu fizestes Com Abraão Isaac e Jacó Que esta terra Terra Para os judeus É terra Para a igreja É céu Judeus é terra Não entendeu E os judeus Têm direito A herança de judeus É terra A herança da igreja É céu Agora entendeu Agora caiu a ficha Não é filho Estou apelando Para ter Por raciocínio Explorando tua mente Judeus Têm herança De Dan A Bercheba Do Alto Nilo Até o mar Promessas de Deus Abraão Terra Terra Igreja Não é terra Que igreja Não é testemunha De Jeová Igreja Nova Jerusalém Amém Minha gente Quem alimenta Essa esperança Ainda Céu Os judeus Clamará E quando eles Clamarem Aí Jesus Ouve o clamor Dos judeus Nas bodas E olha Para a sua igreja E diz Vamos descer Em glória Aí vai ser bonito Aí João disse Todo olho O verá Até os que Transpassaram Aleluia Aparecerá o sinal Do filho Do filho Do homem E todas As tribos Se lamentarão E verão O filho Do homem É a Bíblia que diz Vindo Numa nuvem Com poder Com poder E grande Glória Ele vem Para socorrer Israel Agora é batalha De armar Jedon Agora não é mais O pai Agora é o filho Primeira coisa Que Jesus faz Soprar Sobre o anticristo Acabou Segunda coisa Que Jesus faz Chamar um anjo Forte Para prender E amarrar Satanás Por mil anos E a igreja Vendo tudo isso No mundo espiritual Aleluia Satanás É amarrado E preso Será restringido As suas ações Para Jesus Estabelecer O milênio Aleluia Por isso que No milênio Haverá longevidade De dias O homem Atingirá No milênio A idade Das árvores Uma pessoa Com oitenta Anos Terá aparência De jovem De quinze A mente Dos animais Voltarão A ser dóceis As praças Se encherão Se encherão De crianças E haverá Tanta glória Na terra Como nunca Vista Tanta glória Que a bíblia Diz que sete Mulheres Segurarão 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 Na orla Do vestido De um judeu E diz Leva-nos A Jerusalém E tira o nosso Opróbio A lei Sairá De Sião Que o diabo Queira Ou não Queira O futuro Rei Desta terra Chamar-se A Jesus Cristo De Nazaré E ele Reinará De mar A mar E o seu Reinado Não terá Vim Quem crê nisso Dê o maior Glória a Deus Para Jesus Agora Pastor Nele Até que horas Agora se eu fosse Deus Olha Olha a minha Jactância Quando eu arrebatasse A igreja Eu fechava a porta Ninguém mais Não entra aqui Mais ninguém Vocês não quiseram Mandei graça Mandei o Espírito Santo Vocês não quiseram Pá Porta fechada Não entra mais ninguém Só que Deus Não é homem Está enganado Você vai colocar Deus na tua cachola Aí Você está enganado A política De Deus É só Tereológica Deus Não Quer Perder O homem Vou repetir Deus Não quer Perder O homem E da sua Casa Ninguém Vai se perder Deus Vai salvar A todos Porque essa É a política De Deus Buscar e salvar Qual que se havia Perdido Não taxe Deus Como um Deus Tacanho E mesquinho Jesus Já está lá Vamos lá Me ajude Um, dois, três Já Isso é um culto Quem não submeter A esse sistema De culto Serão mortos Ou se submete Ou a glilhotina Entra em ação Só que nesta hora Deus é demais Pelo amor de Deus Impressiono Cada dia Com a Bíblia Sabe o que é que Deus faz? Deus prepara Três grandes pregadores E manda pregar Aquele ali Já balançou a cabeça Porque ele já sabe Do que se trata Olha Já fez assim Ele manda Três agentes Poderosos Abre a Bíblia Vamos lá Apocalipse 14 6 7 8 E 9 Olha os homens aí Está chegando eles Vamos lá Minha gente Me ajude Vamos lá Um, dois, três Evangelho 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 Que evangelho é esse? Evangelho Porque o nosso não é O nosso é da graça Esse é outro Continua Dizendo Segundo anjo Caiu Sistema Vamos ao terceiro Pregador Vamos ao terceiro Pregador Tu já pensou Esses três anos Gritando Falando isso aí Não adore a besta Não adore sua imagem Adore a Deus Quem adora a besta Entra lá no lago de fogo Beberá do vinho da ira de Deus Isso é pregação Amigo Ah o cara Eu não adoro mais não Não adora não Não Morre E a multidão Parece que vai ser maior Do que os crentes Arrebatados É gente Que vai ser salvo Só que meu amigo Não espera para a grande Tribulação não Porque bem aventurado É os que tem parte Na primeira Ressurreição Porque o plano Da grande Tribulação É salvífico Mas é difícil Vejamos Aonde Aonde Esses decapitados Mortos Aparecem Apocalipse 7 Verso 9 Chamado de Mártires Bíblia Se explica Com Bíblia Tá bom Apocalipse 7 9 A igreja Tá pronta 1 2 3 Já Rapaz Misericórdia Se liga na mensagem O resto é resto Tem nada de igreja aí Aí não tem nada de igreja Igreja não recebe palma nas mãos Recebe pedra branca e novo nome Palma aí É de mártires Quer saber melhor? Solta o verso 13 Para eles entenderem melhor O 13 Um, dois, três já Igreja querida Vai Estes Quem são? Calma Respira fundo Agora vamos ver a resposta de Deus para nós Verso 14 A tradução dele aí está errada Eles não vieram da grande A palavra certa não é da grande A palavra certa se você tem essa tradução é a verdadeira É a corrigida Eles vieram de grande Da é contração da preposição De De é preposição simples Eles não vieram especificamente daquela Eles vieram daquela e de outras mais que aconteceu A multidão veio da noite de São Bartolomeu na França Quando os crentes eram queimados vivos A multidão se ajuntou com aqueles que morreram no Coliseu de Roma Comido pelos leões famintos da Líbia A multidão veio com aqueles que somaram da China Porque em 48 e 49 Mao Tse Tung Mandou matar todos os pastores É o país que tem o maior número de viúvas Eles vieram de todas as tribulações E daquela Então não é da É de Quem tem de aí? Levanta a mão Quem tem de? Não solta essa Bíblia por nada Essa está certa Eles não vieram da Eles vieram de De todas as tribulações do mundo E a multidão é grande Deus não perderá O plano dele para Satanás O diabo que se cuide Porque Deus vai empenhar todos os meios Para salvar a humanidade Atenção Minas Gerais Deus vai salvar Todo esse estado Esse é o projeto de Deus Deus não tem prazer Na morte do ímpio Deus não se alegra com isso Então a salvação será muito grande Dessa multidão enorme De pessoas Que foram salvas Não pelo Espírito Santo E nem pela graça Não, aí não é O plano não é esse mais Ô irmão Bota o juiz na cabeça A salvação aí É pelo sangue Derramado E pela fé A graça já passou Foi outro projeto O Espírito Santo Pegou a igreja E levou O Espírito Santo É chamado de Eliezer da graça Ele pega a igreja E leva para Isaac Isaac é Cristo Na tipologia E encontra com ele Nos ares Quando Rebeca Veio trazida por Eliezer Encontrou Isaac No campo Então o Espírito Santo Leva a igreja Para os ares E quando chegar nos ares Encontra com Cristo Aí Cristo pega a igreja E leva para a tenda Do seu pai Que é as bodas do cordeiro Aleluia Aí vai ser a maior festa Do mundo Nunca houve uma festa Como essa É Aquilo que está preparado Para mim E para você Os olhos nunca viram Os ouvidos Nunca escutaram Ao coração do homem Nunca desceu Agora Vem cá Eu sou um nordestino Razoavelmente inteligente Tu acha que eu ia deixar Minha esposa A pessoa que eu mais amo Nesta vida Ficar dez dias Quinze dias Oito dias Cinco dias fora É troco de que? Se o céu fosse utópico Se o céu fosse quimeras Se o céu fosse apenas Aparente uma figura de linguagem Eu creio no céu Como uma capital Ah não 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 Eu creio que o céu É um país Onde tem uma sede internacional Chamada Nova Jerusalém Se você não crê É problema seu Se é obrigado Também não Não creio no que eu creio não Agora Eu vou chamar João Para me ajudar aqui Já que você não crê O irmão João Chegou para mim Na Bíblia E me disse assim Fui arrebatado No dia do Senhor Era ano Noventa e cinco Da era cristã Na ilha de Pátimo Em frente Uma região Na antiga Turquia asiática O homem estava Combalido em dias Eu estou começando A me agitar E aí ele disse Fui arrebatado No dia do Senhor E uma voz Diz assim Subi cá E ele Era um domingo Aí ele chegou Lá No palácio Que você vai morar Você não se alegra não Quer ficar por aqui Quer meu irmão Com os testemunhos De Jeová Quer Quer não Não Então Quando ele chega lá Diz onde ele se situou Na praça Rapaz A cidade tem praça Amém Tu já viu Uma cidade sem praça Quando ele chega Na praça da cidade Aí ele detecta Uma coisa linda No meio da praça Ele viu o que A árvore da vida É o que está na Bíblia Depois ele deu Uma olhada assim E cento e oitenta graus Sabe o que ele viu O muro da cidade Olha o material Não era tijolo Jaspe Aí ele dá outra olhada Você não se alegra Mas eu me alegro Ele dá outra olhada E viu as portas da cidade Não era de madeira Nem de ferro Era de pérola Ele dá outra olhada Ele dá outra olhada E vê o rio Que vinha do limiado altar Olha o nome do rio Rio da água da vida Claro como cristal Cadê os crentes pentecostais Que amam a palavra João E eu tive outro João Eu tive dois João João Evangelista E pastor João Que foi meu professor Que foi arrebatado 26 horas fora do corpo João de Oliveira Aleluia E foi arrebatado Na sala de aula Dando a última aula No bacharel Sobre o milênio Ali mesmo Deus levou ele para o céu E ficou 26 horas Fora do corpo E colenda lemos Muteu o joelho no chão E disse Traz João de volta Senhor Quem está falando aqui É colenda Viu Crédito Sabe quem está falando aqui Colenda lemos Traga João de volta Que eu preciso dele Aqui do IBP O senhor chegou Diz João A oração de colenda Chegou aqui Tu vai voltar Para terminar O teu trabalho E depois tu volta Para cá Aleluia Quando João descreve Essas coisas Belas cenário Aí ele entra Na antessala Do trono Porque o trono Tem a sala principal E tem a antessala Na antessala Ele viu um trono Ocupado Aí ele descreve E aquele Pronome pessoal Em caso oblíquo E aquele Que está Assentado Sobre o trono Olha a visão É semelhante É semelhante A pedra De jaspe Divino Santo Glorioso Indescritível Maravilhoso Eterno Leão De judá Estrela Da manhã Alfa e ômega Princípio E fim É difícil Não se alegrar Numa hora Dessa Eu estou fazendo Força Para me controlar Está doente Vai se tratar Está velho Vai para o asilo Está bom Pregue Diga glória Depois ele dá A olhada Aí ele vê O trono Ocupado Ele descreve Em cima do trono Da antessala Ele vê O arco celeste A aliança De Deus Com Noé Aí ele escuta Saindo do trono Três coisas Vozes Trovões E relâmpagos Isso é o genérico Agora ele vai entrar Na sala oficial Quando ele entra Na sala oficial No santo dos santos Aí ele vê Aquele trono Que Isaías viu Alto e sublime Na frente do trono Ele vê aqui A essência Monumental E existencial De quatro tronos E nesses quatro tronos Tinha quatro animais Que a Bíblia chama De quatro seres viventes Que a hermenêutica Interpretativa É quatro querubins Querubins não cantam Querubins só adoram Quem canta É serafins E os querubins Olhavam para Deus E diziam Santo Santo Levante as duas mãos Sem preguiça Sem preguiça E sem querer Fazer favor a Deus E faça esse movimento Comigo E grite comigo Agora vá Santo Vá Santo Vá Vamos Minas Vamos Minas Vamos Minas Vamos Igreja do Arrebatamento Vamos Noiva do Cordeiro Obrigado Obrigado porque ainda sou pentecostal Obrigado porque não esfriou Ainda choro Ainda glorifico E ainda oro em línguas estranhas Ainda sou crente Baxerabalas Aleluia Levante as duas mãos Se eu sou homem de Deus Se Deus está aqui Ele vai dar três sinais agora na escola Ele vai colocar nas tuas mãos Uma brasa de fogo acesa E aonde você tocar E para onde você se virar Jesus vai batizar Vai renovar E vai curar enfermos E você vai sair daqui Cantando o hino da vitória Coloque a sua mão na cabeça do seu irmão agora mais próximo Passe para ele a virtude Quem tem virtude passa a virtude Quem tem glória passa a glória Quem tem aleluia passa a aleluia Quem não tem nada não passa nada Obreiro do Senhor Vamos orar em línguas estranhas Porque quem ora em línguas estranhas Fala de mistério 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 Ele é cheio Obreiro tem que cuidar da sua vida espiritual E orar todo dia em línguas Esse é o único idioma que o diabo não conhece Quem está sentindo a presença do Senhor Bata a sua mão na outra Bata a sua mão na outra Só quem está sentindo a presença do Senhor Meu Jesus Isso é o começo da escola De profetas No céu não entra pecado No céu não entra pecado Fadigas, tristeza, tristeza, nem dor Não há coração quebrantado Pois todas Pois todas são cheios de amor As luzes da vida terrestre Não podem a glória ofuscar No reino de Deus No reino de Deus No reino de Deus O celeste Que Deus quis pra mim preparar E irei para a linda cidade Jesus 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 Para a linda de Deus A linda de Deus A linda de Deus A linda de Deus Oh, Deus Oh, Deus O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Onde grande esplendor O céu, o louco é panico Em termos não houve passar Sem lucros jamais são perdidos Lá mortos não vão encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Mas os vasos por Deus espalhados No céu para sempre Vira outra linda cidade Jesus lhe dará um lugar Consente de toda cidade A Deus é de sempre louvar No céu tenho muitas saudades Das glórias que ela rei de ter Ó que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Aleluia Dá glória a Deus aí Aleluia Coroado em seu resplendor Pastor José Rodrigues Está nos esperando lá Aguardando o toque da trombeta Para o Espírito procurar o corpo Receber a glória e subir Nem uma palavra pra você Não desanime Tudo que Jesus mandou Já está vindo Já está vindo Este dia Deus te viu chorar Num canto escondido Você mal consegue a falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue estas lágrimas do rosto E tenhas calma Levante a mão e cante comigo Vai passar Eu sei que esta luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Amém Sétima sustenida menor É lá em cima Eu dei um guinal em vocês Hoje Toma Cantei Sétima sustenida menor Eles procurando Em dó Em ré maior Aqui é Aqui é voz Irmão Glória a Deus Tá Querida igreja Nós estamos Vivendo A chamada Geração Da figueira E eu quero me apresentar A vocês hoje Eu sou Desta geração Não entenderam Precisa que eu explique Eu vou explicar Eu completo o ano Com Israel Eu completo o ano Com Israel Eu sou de Quarenta e oito Sete Ponto dois Sem vazar óleo Sem ratear o motor Diga glória Claro Jesus disse Quando a figueira Brotar Sentimento nobre Da nação De Israel O verão Está Toda igreja Está Tem pouca gente Lendo a bíblia O verão está Próximo Em verdade Vos digo Que não passará Aí apontou pra mim Esta geração Geração da figueira A geração de Catorze de maio De quarenta e oito Olha pra mim Pra aprender Eu não Cri Que vai mais Dez anos Para o arrebatamento Acontecer Se você não quiser Crer Problema Seu Eu creio Que essa igreja Vai ser tirada Da terra Daqui a pouco Aleluia Estamos na era Da erupção Vulcânica Para promoção De terremotos E maremotos Chamado Perplexidade Dos homens Pela existência Do brambido Do mar E das ondas Cidades Litorâneas Desaparecerão O mar Sobe de nível Para entrar No litoral A fúria Do brambido Do mar Deus Executa Juízos Com três Exércitos Água Fogo E vento A hora Que ele quiser Aleluia O mundo Está passando Calabidades E depois Dessa Vem mais Porque não É peste É pestes Peste Bulbônica 1350 Milhares Morreram Peste negra Gripe Espanhola Milhares Morreram Tuberculose 1850 A 1950 Um bilhão De pessoas Morreram Sabe qual é O projeto Da agenda 2030 Da ONU Matar Um quarto Da população De velhos Vai matar Satanás Eu não É Estão pensando Agora Em aniquilar Todos Todo o gado Da terra Gado Gado Diz que o gado Está Causando Destruição A camada De ozônio Pelas suas Flautuências Tudo mentira Tirando Olha para mim Vamos entrar na ciência Tirou o gado Tirou As proteínas O homem Fica vulnerável A qualquer Bactéria Porque a carne Tem proteínas A carne A carne Aumentou E poucas pessoas Comem carne Hoje Estão ficando Desnutridos Sem proteínas Subsetível A qualquer Doença A uma gripe Forte Derrubar A FEMA Já preparou Milhares E milhares De caixões E por trás Disto Está o senhor Bill Kate Ganhando Fortunas O alvo É dizimar A humanidade Na agenda 2030 Há muitos anos Eu prego isso Mas o povo não entende Qual a diferença Entre vírus E bactérias Isso que está havendo Em nossos dias São produtos De laboratórios Nações Que fabricam A chamada Bactéria da morte Para dizimar a humanidade Eu prego isso Desde 68 Só que Para crente Não tem jeito Porque morte Para crente Não existe mais Ai, 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 ai Eu vou repetir Morte para crente Não tem mais Por que não tem? Porque na cruz Jesus desfez O aguilhão da morte Que era o pecado Rasgou a cédula Que era a nossa inimiga Cravou na cruz E lhe declarou Justificado Por fé A palavra justificado Se usa nos tribunais Quitado Quitado Diga assim Eu estou Eu não devo mais nada Ele pagou 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 Com uma moeda Que não foi ouro Nem prata Mais sangue Então o que é a morte Para o crente Vou fazer uma linguagem Alegórica Paraibana A morte para o crente É como se fosse um cavalo Você monta em cima dela Mete a espora E diz assim Leva-me ao paraíso A morte morreu O crente morre Parte para a eternidade Aí ele se junta ao redor do caixão Eu vou ao trono de Deus Preparar Eu estive na casa De doutor Billy Graham Ele estava bem doentinho Antes dele morrer Bem doentinho Muito bom Eu não sei ouvir ele falar Ele disse Reverendo Falcão Quando eu chegar no Brasil E souber que eu parti Por favor não diga a ninguém Que eu morri Eu digo o que? Diga que eu mudei de endereço Nós crentes Com todas as nossas fraquezas humanas Estamos numa vantagem muito grande do pecador Estamos lá na frente Você tem consciência No seu mais alto absolutismo Que esta vida aqui É diminuta demais É chamada de conto ligeiro É chamada de lançadeira de tecelão É chamada de sombra que declina É chamada de navios veleiro É chamada de vapor É chamada de flor da erva Quer dizer A cada dia que eu vivo A cada dia que eu vivo Eu me distancio do berço E me aproximo da sepultura Porque as minhas células estão morrendo E hoje no avião Eu dei uma olhadinha aqui Eu fiquei meio triste Tudo cheio de pé Eu sou formado de células Ele dividiu a célula em três partes Cilíndrica, achatada e alongada Plasma, citoplasma e núcleo Roberto Huck descobriu Que o pastor Neemias Que o pastor Neemias tem nove trilhões de células No seu cérebro Cerebelo Prodiverância Bulbo e encéfalo E todo o seu corpo Ele tem sessenta trilhões de células Isso é engenharia genética Na proporção que os dias vão passando Elas vão morrendo Aí aparecem as marcas da velhice Quem quer ficar velho aqui Levante a mão Se você não quiser ficar velho Morra novo Doutor Roberto Huck descobriu o seguinte O DNA de cada célula humana Em fita métrica Eu quero falar aqui para médicos O DNA de cada célula humana Em fita métrica Equivale a um metro e setenta centímetros Pastor Ribeiro Multiplixo é inteligentíssimo Sessenta trilhões Por um metro e setenta centímetros O seu DNA Das suas células Em fita métrica Dá para ir na lua Três vezes Isso é engenharia genética Foi Deus quem fez isso Aleluia Porque daqui na lua É somente trezentos e oitenta mil quilômetros E para quem não sabe A lua Que Deus fez e colocou No espaço sideral Como um planeta Deus não fez a lua Não criou a lua Só para clarear a noite Não Ela tem uma função ainda muito nobre A lua É a maior diaconisa É a maior diaconisa Que Deus tem na terra No espaço sideral Se não fosse a lua Todos os oceanos seriam podres Não havia vida marinha Não havia equilíbrio Das placas tectônicas dos mares O papel da lua É clarear a noite E oxigenar os oceanos Por que é que eu não dou glória a Deus Por que é que eu não dou glória a Deus Por que é por causa da minha ignorância A ignorância é um véu Que me impede de ver Por que é que as pessoas não creem Que não dão glória a Deus Por causa da ignorância O véu Que obscurece o entendimento Você só pode dar glória a Deus Quando o véu Cair Aleluia Sabe por que Deus usa a lua Para oxigar os mares E esse processo é chamado de Tábuas das marés Quem comanda isso? A lua A lua tem influência até no teu cabelo Aleluia Ela promove a limpeza dos oceanos Sabe para que? Para beneficiar você Beneficiar você Beneficiar você E você comer peixe Camarão E lagosta Do bom e do melhor É porque Deus Oxigenou os mares Dê glória a Deus Porque agora você está entendendo Tudo que o Senhor fez É pensando no homem Coroa prima da sua criação Por isso que ele vai Arrebatar a igreja E esse arrebatamento Vai ser muito rápido Você quer ver uma coisa aí? Primeiros Coríntios 15 e 52 A hora do arrebatamento chegou Primeiros Coríntios 15 e 52 Não tem jeito O cara pentecostal Ele não aguenta É o espírito que leva ele Não tem jeito Ele quer ficar quietinho aqui Eu não sou Antônio Gilberto Eu sou Napoleão Falcão Vamos lá Todo mundo Um, dois, três, já Tá bom Tá bom, tá bom Só num momento Bora, todo mundo Outra vez Não fala mais nada não Outra vez Você sabe o que o Senhor acabou de dizer? É, mas o significado é num momento A luz da profecia O que é? Primeiro A palavra num No original grego É era E-R-A Era E a palavra momento No grego é Atômica Então Paulo está dizendo Para a igreja de Coríntios Jesus não vem naqueles dias não Ele vem na era atômica Estamos vivendo a era atômica ou não? Estados Unidos Coreia do Norte China Tem um arsenal atômico Tão poderoso Que é capaz de destruir o planeta Terra Quarenta e duas vezes Em trinta e cinco minutos Agora vamos para a Bíblia Jesus disse Chegariam dias Que as potências dos céus seriam Agora pegue o original da palavra céus no grego A palavra céus no original grego é Curanon E a palavra curanon É o derivado do urânio E urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica Aí Pedro pega a palavra de Jesus E emenda Aí Pedro diz Os céus que agora existem Haverão de passar Com grande estrépito estrando Os elementos ardendo se desfarão A terra e a obra que nela existe Se queimarão Vai haver explosões atômicas Na terra É somente Deus tirar a igreja Para o pau quebrar Quem segura este mundo É esta igreja Na hora que você dobra os joelhos e ora Céu se move Aleluia Aleluia Na sua casa tem gente que não é crente Todos eles são abençoados em você Em você Porque se o tronco é santo Os ramos também os são Aleluia Estamos vivendo numa era atômica Não creio que haverá outra geração mais Chegamos no fim dessa dispensação Aleluia No rápido É três milésimo do segundo O chamado Um átomo do tempo Quando eu vim agora Cinco e meia da manhã Saí de Brasília Saí de João Pessoa Depois Me conexou em Brasília Agora escuta É só essa aqui Que eu quero encerrar Com chave de ouro Sentei na primeira poltrona O cidadão colocou o plano de voo no computador Todo o plano de voo ele colocou dentro do computador Que coisa E eu vendo A porta estava aberta E depois o avião Chegou e pegou a pista aqui Aprumou Para dar velocidade Porque com três minutos Olha pra mim Olha pra mim Olha pro meu rosto Gosto que o cara Olha na minha cara Com três minutos Ele liga um piloto Chamado automático A onze mil metros Mas sabe o que Deus lhe disse? A vida deste avião Nessa pista de velocidade Parece que vai bater lá na frente, mas não bate Quando chega pertinho Do final, ele puxa o manche Fala pra minha igreja Lá em Betim Que eles estão nos Últimos Quilômetros da chegada E que o comandante que eu dei pra ela Chamado Espírito Santo Vai puxar o manche E a noiva vai subir Ao encontro Quem crê nisso, se coloque de pé agora Brevemente vai sair É o povo desse Era um povo muito humilde E aqui tudo sofreu Esse povo era um povo que se vê Onde está aquele povo abriento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra cião Onde está o meu irmão? Onde está? Os homens Onde está? Onde está? As mensagens que predavam E muitos tristes alegravam Eles também vão embora Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra se ar Onde está aquele povo valendo? Onde está aquele povo valendo? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora pra se ar Onde está aquele povo valendo? 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 Isso é que é a escola de profeta Que não dá sono na gente Levanta as duas mãos para agradecer a Jesus Oh pastor Nebê, não faça isso comigo Na próxima escola me convida pra ficar o tempo todo De segunda a segunda Eu quero, deixa pregar até rachar pelas costas Como se engana Aleluia Eu quero, deixa pregar até rachar pelas costas Tenho muito o que vos falar Mas o tempo acabou Chegou a hora Coronavírus não está aqui Vou repetir Coronavírus não está dentro deste santuário O que está aqui é o gotejado poder do sangue Do sangue Do sangue Do sangue Do sangue de Cristo Segure na mão do seu irmão E levante a mão dele bem alto É hora de oração Aleluia Diga comigo Existe uma lei na física Que só pode haver energia Quando dois polos se encontram Um negativo e outro positivo Diga isso é física Diga um crente frio Segure na mão de um crente quente Porque dois frios Não dá fogo Perdoe pelo amor de Deus que não dá fogo Então troca de lugar se você está frio E se o irmão que está ao seu lado está frio também Muda de lugar e procura alguém que esteja cheio do Espírito Santo É hora de renovação espiritual É hora dos profetas se manifestar Profetas só vai aparecer em tempo de crise Pai de amor Em nome de Jesus Eu te glorifico Pela tua soberania Mas também te glorifico por esta igreja de Betim Que ainda não perdeu a sua identidade pentecostal Eu te glorifico pela vida do pastor Dos pastores auxiliares Pela igreja que ainda te adora Pai Pai Aleluia Solte a mão do seu irmão Dê um abraço cristão nele E diga a vitória nossa Pelo sangue de Jesus Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo De novo Nem renovo na casa Tem 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 renovo na casa Tem 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 renovo na casa Tem Renovo Tem Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra dar o brilho no rosto De novo Estenda as mãos pra lá e diga Deus abençoe O nosso vocal O nosso instrumental E o nosso pastor E eu também E eu também E eu também